Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são fragrâncias rosadas, frescas e maravilhosas. Eu trouxe aqui uma seleção de fragrâncias que eu sinto esse rosado, eu sinto um frescor que eu acho maravilhosas e eu trouxe aqui de dica pra vocês. Vamos lá ao vídeo. Então, gente, quem me acompanha um tempinho sabe que eu gosto muito dessa pegada rosada, que inclusive elas trazem uma sensação de calmaria, sabe? Dessas sensações que a lavanda traz pra algumas pessoas. E aí eu tirei algumas fragrâncias ali que me trazem essa sensação aqui rosada, fresca e delicada, ao mesmo tempo elegante também. E eu sei que muita gente gosta dessa pegada rosada, por isso que eu fiz essa classificação aqui. Necessariamente não quer dizer que todos tenham rosa, mas traz essa sensação rosada, tá? E eu vou dizer pra vocês que eu resolvi trazer esse vídeo por causa de uma fragrância nova que chegou por aqui. Nova na coleção, mas eu já conhecia e eu sei que muita gente já conhece. E eu tô falando dessa da OI, que é o Jardin de Grasse Rosé, tá? Eu confesso que eu conheci essa fragrância através de um decã, tá? E no momento eu não quis trazer pra coleção e tal, mas eu decidi trazer agora. E é uma fragrância que realmente tem essa pegada rosada e fresca ao mesmo tempo, tá? Inclusive, a OI fala aqui que Jardin de Grasse Rosé, ela enaltece uma das flores mais delicadas da perfumaria. A rosa é Cintifolia, eu acho que é assim, Cintifolia, Cintifolia mesmo. Despertando uma fragrância potente, moderna e sofisticada, com 80% de ingredientes de origem natural, tá? É uma fragrância que sim, a gente sente esse toque rosado, mas eu também sinto um toquezinho esverdeado nessa fragrância, tá? Eu não acho que ela tem aqui só rosas frescas, mas isso não tira a beleza dessa fragrância não, tá? Ele é bem gostoso, é preciso usar mais, porque eu usei bastante o decã dele, mas eu gostei muito, 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 tá? Só que assim, foi uma fragrância que no momento eu não quis trazer e deixei pra depois e trouxe. E é um perfume que traz essa sensação rosada, fresca, elegante, ao mesmo tempo. É uma fragrância que pra mim traz bastante elegância, tá? Aquele perfume fresco que dá pra você usar nesses dias mais quentes. Tem uma fixação mediana, não é aquele perfume que fixa, super, mas ele tem uma fixação até legal se você borrifar aí na roupa. Acho que ele vai ficar um pouquinho mais de tempo. É uma fragrância que eu indico pra quem gosta dessa pegada rosada, mas que não se importa quando essa pegada rosada vem com aquele toquezinho esverdeado, tipo do caule ou da folha, da rosa, tá? Porque eu sinto, posso dizer que você não sinta, né? Mas eu sinto. Caso vocês tenham curiosidade, gente, e tentem conhecer primeiro a Tayla, a Pathy, Vende Aqui Decã, tá? Eu sempre deixo pra vocês aí no box de informação, no primeiro comentário fixado. Caso vocês tenham interesse de conhecer, tá? Entrem em contato com elas. E é uma fragrância que eu acho muito elegante, sofisticada, fresca e, ao mesmo tempo, versátil, tá? É um perfume que eu gosto, mas é claro, como eu falei pra vocês, se gosta dessa pegada rosada com o toque esverdeado, é uma fragrância que você tem grandes chances de gostar, mas, claro, que eu indico experimentar antes, tá? Outra fragrância, vou tentar não dar pause no vídeo pra andar mais um pouco rápido. Essa aqui, eu também, essa aqui eu ganhei da Pathy, tá? Que também é parceira aqui do canal, como eu falei pra vocês, que é o Pur Blanca Gardenia. Eu confesso pra vocês que quando falou que ia ter esse lançamento, eu falei, não sei se eu vou conseguir conhecer, não vou dar blide, vou tentar conhecer depois, mas eu ganhei. E que grata surpresa, gente, que delícia. Eu gostei bastante. Ele tem esse toque realmente floral. A caixinha dele, assim, que é tipo um rosê nude, sabe? É bem delicado. Ele é delicado, ele é fresco, ele é versátil. Uma fragrância que super vale a pena. Se você gosta da linha Pur Blanca, principalmente ali do Pur Blanca Energia, do Pur Blanca Tradicional, do Pur Blanca Energy, do Harmony, quer dizer, você vai gostar desse daqui. Se você gostar da pegada de flores, tá? Ele me traz muito essa sensação de flores rosadas, frescas, agradáveis e até elegantes, tá? É um perfume simples? É um perfume simples, mas traz esse ar de sofisticação. Ele é aquele cheiro de pessoa bem cuidada. Ah, gente, e você sente um leve cítrico depois na saída. Mordei minha língua. Na saída você sente aquele toque floral fresco, depois você sente um cítricozinho delicioso. Gente, eu achei ele uma delícia mesmo, de verdade. E pra esses dias quentes também, ele super combina, gente, porque ele é muito versátil, ele é muito agradável. É um perfume que não tem erro, você pode pegar logo pela manhã pra utilizar, pra ir trabalhar, pra ir numa consulta médica, pra ir levar sua vida na escola, pra pagar contas. Muito, 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 muito bom, tá? Não sei quanto tá esses perfumes agora, porque eu sei que a Avon deu, sabe, uma aumentada aí nos preços. Mas, como a gente tá aí no meio do consumidor, talvez você consiga um preço mais bacana. Mas tentem conhecer antes, porque ele realmente é muito agradável. Não tem grandes projeções e fixações, tá, gente? Não é um perfume que vai projetar super, que vai fixar super. Não. É um perfume até que se você gosta de reaplicar a fragrância, é uma fragrância que você vai ter que reaplicar. Se você, assim como eu, não gosta de reaplicar a fragrância, então utiliza pra uma atividade que você não vai demorar muito, não vai demorar mais de três horas, tipo, quando eu vou dar duas ou três aulas só, ou quando eu vou fazer o meu acê na escola, que é algo que eu não demoro tanto, não vou passar o dia todo na escola, aí eu utilizo esse tipo de perfume, tá? Ou um perfume assim, eu utilizo pra ir na casa da minha mãe, de tardezinha. Dá pra você fazer uma atividade física, uma caminhada, gente, com esse perfume aqui, delicioso. Assim também como dá pra você ir num culto, numa missa, numa oração, né, que as pessoas fazem. Dá pra você ir em qualquer lugar. Ele é bem versátil, muito agradável, levemente floral, adocicado, mas assim, não é doce. Não é doce, tá? Ele tem um cítrico aqui também, delicioso. Eu, particularmente, é um dos que mais me agradam hoje em dia. Eu gosto muito do Energia, que inclusive eu ganhei da minha amiga K. Gosto muito do Armani, que eu sequei e não trouxe de volta. Gosto do tradicional, que eu também sequei e não trouxe de volta. Eu tenho aqui o Hope, que também é muito bom, mas esse aqui tem me encantado cada dia mais, tá? Ele tem esse toque bem agradável. Outra fragrância também que vai nessa vibe rosada e que me traz uma sensação, assim, ao mesmo tempo elegante e sofisticada é esse aqui, ó, Madeira do Oriente, da Abelha Rainha. Inclusive, esse é o Luxu Woman. Inclusive, eu usei bastante, depois ele ficou paradinho, ele foi chegando tantas outras coisas e ele foi ficando pra trás. Mas gente, que perfume elegante. Baratinho, tá? Tava de R$32,00 quando eu comprei, eu acho, não sei agora. Mas que perfume elegante, fresco, gostoso. Quem gostou, quem gosta, tá? Do Jardim de Graça Rosé, vai gostar dele. Não são iguais, tá? São propostas parecidas, mas eles não são iguais. Vai gostar dele. Outro que já que eu aproveitar que eu trouxe ele, vou trazer esse daqui também, ó. Porque eles são inspirados na mesma fragrância. Inclusive, trouxe outro. Vou mostrar os três porque eles são inspirados no mesmo perfume. Que é o Rosé Ferry, da Nuanciella, tá? Eles têm uma pegada bem parecida. E, gente... Não, acho que esse aqui... Ah, gente, me atrapalhei toda agora. Mas esses dois aqui têm uma pegada bem parecida, tá? E o Rosé Ferry, ele está na minha lista de querência. Tá bem assim, bem mais pra cima. Porque na hora que eu tiver oportunidade e um dinheirinho a mais, eu vou trazer ele pra coleção porque eu amei, tá? Graças a Roberta, eu consegui conhecer do Mais Um Cheiro. Tem canal aqui no YouTube. Fragaça elegante, gente. Sofisticada, sabe? Nossa, apaixonada. Esse aqui foi a Tayla que me deu. Que é parceira aqui. Gente, que delícia também. Ah, não sei, gente. Amo, amo, amo. Então, eles também vão nessa pegada de rosados, frescos, elegantes. Que super combina com diversas situações e ocasiões. Assim também como o Madeira do Oriente, Luxe Woman, tá? Muito gostoso. Eu usei bastante o meu. Vou utilizar mais ainda. Tô muito nessa pegada rosada. São fragrâncias que eu acho muito fáceis de agradar. Pra quem gosta dessa pegada, é claro. Se você não gosta da pegada frugal, rosada, possa ser que você não goste. Outra fragrância também, gente, que vai nessa vibe de rosas, frescas, e elegante ao mesmo tempo, é o Jardin de Roses, da Marrogani. Faz tempo que eu usei o meu, tá? Mas que perfume agradável. Muito agradável. É uma fragrância que eu usei bastante, ó. Bastante, quando ele chegou aqui. Eu conheci, através da minha amiga Carlinha, gente, há um tempo atrás. Ela tinha um frasco, eu tenho ainda, não sei, do frasco antigo. Vai muito nessa pegada aqui, rosada, gente. Fresca, elegante, gostosa. Talvez, a juventude, né, que tá mais acostumada com esses florais frutados, com toque mais adocicado, não goste muito dessa vibe aqui. Por isso que eu acho que eles, apesar de serem versáteis, de serem bastante agradáveis, eu acho que eles têm uma pegada mais adulta. Então, talvez, as meninas ou os meninos que curtam mais fragrâncias adocicadas, não gostem muito aqui dessa pegada. Mas é um perfume muito elegante. É um perfume que traz essa sensação de sofisticação, de pessoa cheirosa, de pessoa bem cuidada, sabe? Muito bom. E essa sensação rosada que me conquista muito. E eu fico super encantada, tá? Outra fragrância também, essa aqui, eu demorei pra trazer, mas era uma fragrância que eu queria muito na coleção. Aí eu demorei pra trazer, estou falando do Rosé. Esse aqui é da Bath by Work, tá? Dizem que lembra o Rose Goldéia, que é uma fragrância que eu tenho muita vontade de conhecer, pelo menos, tá? Na verdade, eu sempre digo, se eu tivesse a oportunidade de comprar, eu daria o Blyde. Neste perfume, nesse Rose Goldéia, eu daria o Blyde. E, gente, eu trouxe. Quem conhece, diz que lembra sim, tá? Claro que eles não vão ser iguais, mas que lembram. É uma fragrância leve, não vai ficar muito tempo na tua pele, mas, assim, rosado, fresco, gente, muito agradável. Muito agradável, tá? Eu estou viciadinha, principalmente pra dormir. Eu passo, assim, duas, três borrifadinhas, como eu falei, nesse calor. Eu não estou passando perfume pra dormir. Eu estou passando, assim, os hidratantes em locais específicos, assim, mais ressecados, mas, assim, não estou conseguindo fazer quase nada, porque realmente está me deixando bem estressada. Mas, assim, quando eu quero sentir algum cheirinho que me conforte, esse tipo de cheiro aqui super me conforta, super me traz um alívio, uma sensação de aconchego. E esse aqui, o rosê da Beth Barulic, é uma delícia. É um rosado fresco muito gostoso. Eu não lembro se foi a Tátia que não gostou dessa fragrância. Ela sentiu ele atalcado, se eu não me engano. Tátia, se você assistiu esse vídeo, conta aí pra gente, tá? Porque, assim, é muito bom a gente colocar percepções diferentes. Pra mim, ele é fresco, um rosado leve, muito fácil de agradar, muito fácil de usar. Mas isso é na minha pele, é como eu sinto. Outras pessoas já podem sentir outra coisa. Então, se foi você, Tátia, se eu não estiver me confundindo, coloque aí suas percepções, porque as pessoas também, né, podem sentir, podem ver aí que as pessoas sentem sensações e experiências diferentes, né? Então, esse aqui, eu sou apaixonada, apaixonada mesmo. É um perfume até que eu não quero que ele acabe tão rápido, mas eu sempre tô utilizando porque eu achei ele uma delícia. Outro também que vai nessa pegada rosada, ao mesmo tempo fresco, esse aqui também eu ganhei da Roberta, tá? Também ganhei da Roberta. Esse aqui eu ganhei da Roberta, junto com a flor que ela tinha me dado aqui, esse decã, que é esse daqui da Tiet, que é o Flor de Cerejeira. Gente, eu tô encantada com essa fragrância. Ele tem uma sensação de flores rosadas, só que ele tem um adocicado, só que não é um adocicado que me incomoda, tá? Se você não gosta de nada, doce, talvez você sinta ele doce e não ache ele fresco. Mas eu sinto ele fresco, apesar de adocicado. Que fragrância gostosa, que fragrância aconchegante, que fragrância delicada. Mas é aquele delicado que te abraça, sabe? Aquele perfume que traz uma sensação romântica, aquela vibe de flores. Ai, muito, muito bom. Eu tô apaixonada. E por isso que eu trouxe aqui ele nessa seleção de fragrâncias frescas, com esse toque rosado, com esse toque elegante, aconchegante. Aqui não fala muita coisa. Mas é essa coisa... Ah, sim, gente. Ele é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane, tá? Gente, que delícia. Que delícia. Muito, muito, muito bom. Eu não conhecia. Eu já conheço outros perfumes da Thier, mas esse aqui eu não conhecia. Quem me presenteou com ele foi a Roberta, e eu fiquei apaixonada nesse cheirinho. Inclusive, quando eu tiver a oportunidade, eu vou comprar um frasco maior dele, porque eu me apaixonei. E pra finalizar... Não, tem dois ainda. Que é esse aqui, que é o My Rose, da Stella Dust. Eu ia trazer, gente, um que é da... Ai, esqueci o nome. Esqueci agora. Não vou lembrar. Ele também é rosado. E tem esse lado de flores frescas. Rosada fresca. Mas ele também tem um ar de fragrância... Sofisticada, elegante, sabe? Mas é discreto também, tá? Mas ele é rosado e muito gostoso. Por isso que eu trouxe esse daqui. Eu comprei um Decam com a... A da Mari, se eu não me engano. É, eu sempre deixo pra vocês também o contato dela, tá? E pra finalizar, porque o vídeo eu acho que vai estar enorme. O Catwalk. Esse aqui eu consegui uma troquinha com a minha amiga K. Ah, o que eu ia falar era o... É um da linha Narciso, que ele é rosê também. E ele é fresco e delicioso. Gente, eu também peguei na mesma moça que eu peguei esse Decam aqui, ó. E, gente, esse aqui, ele tem essa vibe dos perfumes da Narciso, né? É um escarado, rosado, fresco, elegante. Nossa, quem gosta de uma tarde na Toscana... Eu sempre fico de verificar o valor dele. Porque uma tarde na Toscana, eu sei que não é tão baratinho assim. Mas é uma fragrância que traz essa sensação, né? É... O Elize... As pessoas falam que parece muito. Só que o Elize, ele é muito mais pesado. Ele é muito mais... É... Esse aqui, assim como a tarde na Toscana, eu sinto ele mais leve. Não é uma fragrância tão pesada. É um perfume... Ai... Bem sofisticado, tá? Só que, como eu falei pra vocês, eu precisaria ver o preço pra ver se ele realmente vale a pena. Mas ele é muito bom. Eu consegui através dessa troquinha. E é uma fragrância que, pra mim, traz essa coisa de... É... Elegância, formalidade. Ao mesmo tempo, conforto, versatilidade. Acho uma delícia, tá? Então, esses daqui foram os rosados frescos que eu trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me contem quais perfumes vocês colocariam aqui nessa seleção. Que eu vou adorar saber, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.